Passei de você Minha nave é de graça Mas já que quer desafiar Sem preparar Isso aqui é um rachar Não dou pra amizade Não Me deixa passar Mas se tu cruzar meu caminho Eu passo por cima Vou te entropelar Todos tentam tirar uma com a minha lata Até sentirem a potência da minha máquina Eu já acelerei E eu não vou mais voltar A lei da rua é diferente Aqui é ratatá E eu não vou mais voltar E eu não vou mais voltar E eu não vou mais voltar Não me subestime não Eu quero ver chegar até aqui Te incomoda o poder na minha mão O que te assusta é a potência do meu carro Vê se consegue me acompanhar O seu atraso só me dá gás Só me recebe bonito pra mim E o seu ódio só me faz querer mais Você passo por cima tipo vrum vrum Você não disse que era radical Sou o tipo de garota que não tem fim Acha comigo que vai ser fatal Todos tentam tirar uma com a minha lata Até sentirem a potência da minha máquina Eu já acelerei Não dá mais pra voltar A lei da rua é diferente Aqui é ratatá E aí